Olá, você que nos acompanha aqui no RDTV. Hoje o nosso convidado é o deputado estadual Fábio Tardim. Ele é deputado pelo PSB. Tardim é ex-presidente da Câmara de Várzea Grande e foi o único líder daquele legislativo a conseguir a reeleição de forma unânime. É natural de Jussimeira. O deputado já chegou a trabalhar como gari durante oito anos da sua trajetória. Deputado, seja muito bem-vindo aqui ao RDTV. Eu já quero começar com uma pergunta. O senhor, em pouco tempo de mandato, tem pelo menos seis projetos aprovados em primeira votação. Um deles é um projeto que obriga mercados a disponibilizarem pessoas para acompanhar, atender clientes, pessoas com deficiência que venham até o local. Eu queria saber qual o impacto dessa iniciativa, caso passe aí em segunda votação e seja sancionado pelo governador. Primeiramente, bom dia. É sempre um prazer estar aqui com vocês, Andressa. E dizer, esse projeto é de suma importância para que uma pessoa ali com a sua deficiência visual, ele tenha uma pessoa ali acompanhando. Não vai ser uma pessoa que vai ficar exclusivamente ali. O mercado não vai onerar nada. Simplesmente a pessoa vai ter o seu livre, a vontade de fazer a sua compra e não precisar depender de ninguém. Chegando ali no mercado, automaticamente os mercados vão fornecer ali, que seja um pacoteiro, uma pessoa que está lá, um segurança, que acompanhe ali, até porque não tem como eles saírem procurando as coisas que eles querem comprar ali. Muitas vezes querem comprar um alimento, coisa rápida, e não tem ninguém ali para acompanhar. E esse mercado vai facilitar a vida, principalmente dessas pessoas com deficiência visual. E eu tenho certeza que será aprovado em segunda votação e o governador sancionará esse projeto, que é de suma importância para os deficientes visuais. Outra proposta sua é o Acolher Melhor Idade, que seria um tratamento especial aos idosos. Eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor em que consiste esse projeto e como seria a implementação dele. Olha, esse projeto também é um projeto de suma importância ali para os idosos, porque nós temos tanta dificuldade aí nos tratamentos da saúde dos idosos. Eles enfrentam muitas filas, lugares que muitas vezes eles estão indo procurar um tipo de tratamento e vão ali agariar doenças, outros tipos que podemos melhorar. Nós temos aqui um projeto aqui na Prefeitura de Cuiabá, eu não me lembro bem o nome, mas é igual o Buscar, que vai atender ali os idosos na sua residência. E eu tenho certeza que nós podemos implementar isso e melhorar isso muito mais ainda, para melhorar a vida das pessoas que lá atrás contribuíram e contribuíram muito para Cuiabá, para Vaz da Grande, para Mato Grosso, chegar no patamar que está hoje. Também é um reconhecimento, né, as pessoas que tiveram sua vida, se fala vida útil, né, a vida economicamente ativa e aí chega na velhice e acabam tendo pouca assistência, pouco amparo, né. Quando mais ali está necessitando do poder público, né, ela fica ali praticamente desamparada. Então, nós vamos acolher, é um projeto de suma importância, ainda está tendo uma melhoria, um deputado já pediu, nós vamos discutir ele um pouquinho mais, eu acredito que podemos até retirar de pauta para melhorar ele mais ainda e implementar e melhorar a vida dos nossos idosos. Ah, vai ter emenda então? Acredito que sim. Certo. Deputado, mudando um pouco de assunto, tem tramitado ali na Assembleia o projeto de lei que veio do governo do Estado que trata do transporte zero, né, traz algumas restrições em relação à pesca. Eu queria que o senhor comentasse, se não me engano, o senhor votou favorável a esse projeto. Olha, em primeira votação, sim. O que nós precisamos? É um projeto que veio do governo do Estado, inclusive hoje nós vamos discutir lá em audiência pública, vamos ouvir os especialistas, o que dizem, os prós, os contras, né, para podermos aí sim analisar profundamente e tomarmos aí uma posição. Porque esse projeto é um projeto polêmico, nós precisamos preservar o meio ambiente, preservar as nossas bacias, porém nós não podemos exterminar também, né, com os pescadores, aí pescadores esses profissionais, não aqueles que ali vivem ali passando rede, colocando espinhel, porque você vai no rio, você não consegue pegar um peixe lá, por quê? Porque está acabando, porém nós temos que tomar cuidado. Nós temos que fazer o quê? Fiscalizar, ajudar os pescadores, melhorar a qualidade de vida deles, para podermos aí sim sairmos de um projeto todo que vai balancear, que vai preservar o meio ambiente, que também vai preservar e não vai exterminar o pescador. E por isso que nós vamos ter hoje lá, uma das audiências públicas, acredito que terá mais, que nós vamos discutir, ouvir os especialistas, aí sim tomar juízo de fé. Os deputados que votaram em primeira votação, porque a primeira votação é preliminar, né? Com certeza, para poder começar a andar o projeto na casa, para poder ir para a comissão de justiça, né, e para podermos discutir aprofundamente. Precisamos discutir. Nós não podemos é fugir. Mas os deputados que votaram em primeira, esse projeto, acabaram sofrendo uma certa pressão do setor, né? Principalmente aí das comunidades. O senhor recebeu essas demandas? Como foi esse diálogo justamente com o Várzea Grande, né? Que tem várias comunidades organizadas de pescadores. Como que está o diálogo com essa categoria? Olha, já conversei com os dois lados, com empresários do setor do pesque-sol, da pesca, né, do turismo, com colônia de pescadores. Foi o que eu coloquei aqui em pauta. Nós vamos aí ouvir os especialistas, discutir, aprofundar, melhorar o projeto, ajudarmos para podermos chegar num consenso. Nós temos que ter a preservação do meio ambiente, mas também temos que preservar os pescadores, os pescadores que aí estão aí, alguns há mais de 50, 60, 70 anos, que vivem apenas da pesca, né? Não os atravessadores. Então as comunidades podem esperar que o projeto vai ser discutido e vai ter uma ampliação, né, dessa discussão. Com certeza. Hoje mesmo, agora, nós já estaremos lá na Assembleia para fazer essa discussão. discussão de alto nível, para podermos ver o que nós podemos melhorar, o que podemos retirar do projeto. E lá na frente, votarmos um projeto no diálogo, na paz, que beneficia os dois lados. Deputado, o ano passado, né, durante o processo eleitoral, até um pouco antes, o senhor tinha algumas falas bem conciliadoras em relação ao prefeito de Varzegrande, Calil Baracate. De lá para cá, o senhor vem adotando um tom mais crítico em relação ao prefeito, né? Fazendo alguns apontamentos de melhorias na gestão dele. O que mudou nesse processo? O senhor reviu a sua posição em relação a apoiar ou ser oposição ao prefeito? Ou, de fato, a gestão Calil vem apresentando alguns problemas? Olha, eu, muito pelo contrário, eu toda vida fui sempre independente, até porque eu não critico o prefeito Calil, que é meu amigo, gosto muito. Eu faço alguns apontamentos como deve ser feito, né? Porque as pessoas necessitam, as pessoas cobram. Então, os apontamentos que nós falamos, apenas técnicos e não políticos. O meu tom é sempre o mesmo. Ajudar a população, especialmente, principalmente, aqueles que mais necessitam da cidade de Varzegrande. E agora, como não, no estado de Mato Grosso. Agora, de outro ponto de vista, né? O senhor, como deputado estadual, deputado que tem que pensar ações para o estado inteiro. Mas, claro, Varzegrande é o local onde o senhor construiu a sua história política, né? Tem uma trajetória em Varzegrande de sucesso em relação a ocupar cargos públicos, a liderar um poder, né? O legislativo. Como o senhor avalia a gestão Calil, agora, desse patamar que o senhor está? Olha, eu fui candidato, né? Eu que fui garim da cidade de Varzegrande, conheço muito bem a cidade de Varzegrande. Fui candidato em 2016, fizemos um excelente mandato com a prefeita Lucimar, né? Que, naquela ocasião, foi reeleita lá, saiu com aprovação enorme. Ajudamos a eleger o prefeito Calil, fiz parte do processo eleitoral, juntamente com o prefeito Calil. O que nós prometemos, andamos na cidade de Varzegrande, que ia fazer uma administração de continuidade. Fizemos um mandato lá, dois anos, só ajudei o prefeito Calil a ajudar a população de Varzegrande, pode ter certeza. Aprovamos projetos, projetos polêmicos, outros projetos que não. Projetos que vinham de encontro, empréstimos para melhorar a vida da população de Varzegrande. Eu acredito que ele estava, está num caminho correto, né? Fazendo uma bela administração. Agora, quem vai julgar mesmo o prefeito Calil não é o Fabio, né? É a população aí, o ano que vem, né? Se merece mais um ano, não merece mais um mandato. Quem tem que fazer isso, essa avaliação, não é o Fabio. Eu acho que é a população. Deputado, falar de Varzegrande, sem falar da questão do abastecimento de água, fica muito difícil. É um problema crônico, que vem aí de, pelo menos, mais de uma década, né? Que a população tem essa demanda. Muito mais. Exatamente. O prefeito vem tomando algumas ações, mas tem gente que fala que, olha, não vai ser o suficiente. Como o senhor vê essa questão? O que pode ser feito? O senhor já defendeu a privatização em um outro momento? Ainda acha viável? Com certeza. Eu sempre digo, se pegar a minha fala aqui mesmo, desde 90, é de 2006, eu falava lá atrás. Vamos privatizar o DAI e resolver o problema da água do município de Varzegrande. Infelizmente, foi se passando anos e anos e quem teria que fazer isso era o prefeito, a então prefeito Lucimar, o prefeito Calil Varacate. Infelizmente, eles não viram para esse lado. Eu falava muito para a prefeita Lucimar, que fez um grande mandato, fez mais de 270 quilômetros de asfalto, ajudou muito a cidade de Varzegrande, porque pegou uma cidade com uma dificuldade enorme, sem crédito para comprar, sem nada. Vamos dizer assim, com salários atrasados, coisas assim. O que é que nós falávamos? A prefeita, a senhora quer terminar um mandato 100%, privatiza o departamento de água e esgoto. Vamos resolver o problema da água. E com muito custo, lá atrás, nós fizemos um aporte e conseguimos construir uma ETA lá, que quando começou, começou no mandato da prefeita Lucimar, uma ETA lá na manga do Cristo Rei. E resolveu parcialmente aquela grande região ali, que foi quem entregou, foi o prefeito Calil. Acho que depois de quase oito meses de mandato, foi entregue. Fizemos um empréstimo, qual o prefeito Calil está construindo aí, as outras ETA, a ETA do Chapéu do Sol, a ETA do Imigrante. Eu tenho certeza, vai amenizar. Resolver, não vai resolver porque nós temos os problemas lá, são muito mais graves. Nós temos problemas de tubulação, nós temos problemas de distribuição, mas vai amenizar, eu acredito muito, esse investimento. Quero agradecer também ao governo do estado, através do governador Mauro Mendes, que, juntamente com a prefeitura, que fez essa contrapartida aí, algo em torno de 27 milhões, que é a ETA do Parei, que acredito que já esteja ali 80%, 90% pronto. Eu acredito que logo, logo estará já fornecendo água e diminuindo um pouco o sofrimento. Porque é sofrimento. Quem anda em Varza Grande, quem conhece Varza Grande, o sofrimento é demais por falta d'água. E nós que estamos abraçados pelo Rio Cuiabá, tanta água, em abundância, não temos água na torneira. Eu tenho certeza que nós só vamos conseguir resolver de uma vez por todas o problema da água, como nós copiarmos as grandes cidades. Um exemplo, Cuiabá, que tem lugar que é intermitente a água, 24 horas. Deputado, antes de começar aqui a gravar no estúdio, a gente conversava sobre uma outra entrevista que o senhor deu aqui no RD News. Antes da eleição e o senhor falou, eu vou ser candidato a deputado estadual e não temos adversários. Entendia que seria natural ter adversários nesse contexto. E de lá para cá, sim, o senhor de fato se elegeu como deputado estadual por Varza Grande. Por Varza Grande não, mas vindo de Varza Grande, com uma grande votação ali. E agora o que se fala é, o Fábio Targin teria condições de disputar a prefeitura no próximo ano? O deputado Beto 2 a 1, ele já se manifestou favorável e quis lançar a sua pré-candidatura. O Max Russe também falou que o caminho está aberto. O senhor avalia essa possibilidade? Olha, seria uma incoerência minha, da minha parte. Eu terminei de vencer as eleições como o deputado mais votado da história de Varza Grande. Fui o vereador mais votado nas últimas eleições. Eu estar aqui falando de eleições que ainda vai ser o ano que vem. Como diz um amigo nosso, ele não sabe nem quem vai estar vivo. Então vamos aguardar o ano que vem para nós posicionarmos, vermos o prefeito Calil, se ele vai ser candidato à reeleição, se não vai, para podermos aí mexer o xadrez. Porém, eu quero dizer, é muito cedo para nós estarmos discutindo as eleições. Outros falam que não, mas eu acredito que muito cedo, porque eu terminei de sair de uma eleição. Varza Grande me deu a vitória praticamente. Primeiramente, tive lá quase 19 mil votos, o deputado mais votado da história de Varza Grande. Só tenho a agradecer primeiramente a Deus, ao povo de Varza Grande, ao povo de Mato Grosso, e dizer que pode contar comigo, vou trabalhar muito para ajudar Varza Grande, ajudar o prefeito Calil a melhorar a cidade de Varza Grande. Ontem estive com o governador Mauro Mendes. Vamos ter novidades, eu acredito, em breve, nesses 10, 15 dias, para podermos levar obras, levar melhoria para a cidade de Varza Grande, cidade de Livramento, para o estado de Mato Grosso. Dizer que faço parte da bancada, juntamente com o deputado Max, com o deputado Beto, deputado Eugênio, com a bancada do PSB, que apoia o governo do estado, que está fazendo um excelente trabalho, é obra nos quatro cantos do estado de Mato Grosso. E eu tenho certeza que um pouquinho dessa obra nós vamos levar agora mais para Varza Grande e melhorar a vida dos Varza Grandenses, dos Mato Grossoenses, que é que vivem. Deputado, mas assim, é um sonho em algum momento ocupar, chefiar o Legislativo da cidade, onde o senhor mesmo conta que o senhor folgaria e conhece as ruas, conhece o trabalhador, né, no seu cotidiano, conhece os poderes. Seria um sonho em algum momento da sua trajetória ocupar esse cargo? Olha, quem não sonha, eu sonho até em ser presidente da República, né, que é o cargo mais alto da política. Porém, com certeza, quem não quer ser prefeito da sua cidade, poder fazer conforme a sua vontade, a sua vontade de administrar, de melhorar a vida da sua cidade, eu posso dizer a minha cidade, porque eu nasci em Jucimeira, vim para Varza Grande há mais de 35 anos, então ali finquei, ali está a minha raiz, criei minha família, né, casei meus filhos, ali vivo, dali não sai, dali eu vou sair só para ir para o cemitério ali mesmo na Varza Grande, né, já falei, não me leva para Jucimeira, deixa eu aqui mesmo na Varza Grande, porque aqui é o meu lugar onde eu escolhi para morar. Deputado, a gente vê agora as obras do BRT avançando em Varza Grande, né, a Avenida da Feb já tem um trecho que está sendo concretado no canteiro, e Cuiabá as coisas estão um pouco dificultosas, né, tem uma resistência do prefeito, ele defende outro projeto, né, de infraestrutura, como o senhor vê esse tipo de situação? Qual o risco de Varza Grande ter BRT, Cuiabá, não? Eu acredito que isso já passou, né, já foi definido o BRT, lá atrás, quando estive com o governador Mauro Mendes, fiz um único pedido ao governador, né, governador, que seja BRT, VLT, quando estavam indo a essa briga, hoje é o BRT para estar pacificado, o prefeito Cuiabá vai ter que aceitar passar o BRT, comece a obra por Varza Grande, por quê? Porque lá foi quem perdeu, a cidade de Varza Grande ficou rasgada ali, quantos anos, a cidade de Varza Grande ali, a Avenida da Feb era uma avenida pujante, com empresários, ali quebrou o empresário, levaram a falência, ali ceifou tantas vidas que ali perdeu ali, naqueles gelos baianos, naquela obra que nós temos que esquecer, e graças a Deus eles nos atenderam, está fazendo ali por Varza Grande, e eu tenho certeza que logo, logo nós vamos estar ali com o corredor, ônibus, o trânsito fluindo muito melhor para as pessoas que trafegam daqui de Cuiabá para Varza Grande, de Varza Grande para Cuiabá, e melhorar a vida de todos nós aí. Foi uma pena, foi, que não tem o BRT, que era um veículo, né, moderno, que você tem nas grandes cidades da Europa, mas agora nós temos que viver com a realidade, é o BRT, vamos aí torcer para que termine logo, quanto mais rápido essa obra, não impacta tanto aí a população de Varza Grande e Cuiabá. Deputado, por fim, uma última pergunta, a Assembleia instituiu a Comissão de Ética para tratar do caso do deputado Gilberto Catani, que fez uma comparação ali entre mulheres e vacas, é o senhor acompanhando esses trabalhos na Assembleia, como o senhor vê, o senhor acredita que ele vai ter algum tipo de punição, vai ter algum tipo de... vai responder por essa fala? Olha, infelizmente foi uma fala infeliz do deputado, só que eu acredito que nós não podemos ficar debatendo uma fala infeliz de um deputado, perdendo tempo com isso, apesar das mulheres hoje está aí ocupando, lutando com seus direitos, ocupando os lugares, é como se fosse... Nós temos que respeitá-la, amá-las mulheres. Hoje nós tivemos lá a própria deputada Janaína, que presidiu a Assembleia Legislativa, nós temos o Tribunal de Justiça, a desembargadora Maria Eurotildos, que é lá de nossa cidade de Varza Grande, que está lá no Tribunal de Justiça, temos a desembargadora Clarice, que é a presidente. Então nós temos que respeitar as mulheres. Mulheres é um bem precioso, né, Andressa? Estamos aqui rodeadas de três mulheres, então eu acredito que infelizmente foi infeliz a fala, eu acredito que a Assembleia e agora o deputado Botelho, presidente, retornou lá, já montou a comissão e é a comissão que vai analisar e julgar o que será necessário. A penalidade, vamos dizer assim, é que o deputado Catani vai sofrer. Deputado, muito obrigada pela conversa. E eu queria deixar o espaço, caso o senhor queira comentar alguma questão que eu não trouxe ou também se despediu, o senhor fica à vontade. Olha, estamos aqui, eu estou sempre à disposição, estamos na Assembleia trabalhando muito, já apresentamos lá 96 projetos de leis, tá, para melhorar a vida do cidadão matogrossense. Tenha certeza que o seu voto está sendo honrado, a cada minuto, a cada segundo, estamos trabalhando muito pela cidade de Varza Grande, pelas cidades de Mato Grosso. Tenha certeza, conte sempre comigo, estou sempre à disposição para dialogarmos e falarmos um pouco mais do nosso mandato, que é um mandato popular e conte sempre comigo. Muito obrigada, deputado. E obrigada a você que sempre nos acompanha aqui no RDTV. Continue curtindo, compartilhando nas redes sociais e até a próxima.